Uma produção exclusiva da TV Evangelizar está movendo muitos corações para Cristo e para Maria Imaculada. Especial São Maximiliano Kolbe, apresentado por Frei Gilson Miguel Nunes. Conhecendo São Maximiliano Kolbe através dos seus escritos. São Maximiliano Kolbe, o mártir da caridade que enfrentou os horrores de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e que se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. Saiba mais sobre sua vida, missão, devoções e seu testemunho de fé e doação. Especial em cinco episódios. Você acompanha aos sábados à uma da tarde e aos domingos às 7h45 da manhã, aqui na TV Evangelizar.